Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Juliana, para quem ainda não me conhece Eu sou dona desse canal E também do blog Ju Por Aí Que é um blog de viagem E onde eu conto um pouco mais das minhas experiências E também pretendo dividir aqui no canal Um pouco das minhas presepadas por aí também Porque eu já passei por muito perrengue E a minha ideia é realmente compartilhar Para que vocês não passem pelos mesmos perrengues que eu Bom, eu resolvi fazer uma coisa diferente E tem muita gente que vem me perguntar Sobre os pacotes do Hotel Urbano E para quem chegou aqui no canal agora e não sabe Eu comprei o pacote do Hotel Urbano da Disney Para o ano que vem E uma coisa que eu sempre falo Já deixando claro desde o início Eu não estou aqui para persuadir a compra ou a não compra de ninguém Tá? Isso é uma opinião Uma opção totalmente pessoal No vídeo que eu fiz da Disney Eu contei os meus motivos para ter comprado Nessa promoção Mas baseado naquilo que eu sei do Hotel Urbano Que eu acredito E eu confio na empresa E também porque é um valor que eu estou parcelando No boleto bancário Eu estou parcelando em 12 vezes Então é um valor que se eu perder lá na frente Eu tenho como esperar para ter esse valor de volta Então se eu tiver que por algum motivo Colocar eles na justiça Que eu realmente não acredito que vai acontecer Mas se eu tiver que colocar eles na justiça Tipo, não é um dinheiro que eu estou aguardando Esperando E que eu vou ter que ficar No desespero ali Até eles pagarem Então eu estou bem tranquila quanto a isso Então por isso Eu resolvi arriscar Bom, o que eu vou fazer essa semana aqui É uma avaliação De alguns pacotes do Hotel Urbano Junto com vocês Então Se você quer saber mais de algum pacote Eu sugiro que você acompanhe essa uma semana Então já se inscreve no canal Deixe o seu like Comenta Se tiver te ajudado de alguma forma E se você tiver algum pacote específico Que você gostaria que fosse analisado Também comenta aqui embaixo Para eu saber Então se ele não tiver Nessa semana do Hotel Urbano Aqui no canal Eu posso gravar esse vídeo futuramente Bom Aqui nesse vídeo A gente vai mostrar Eu vou falar com vocês Eu estou aqui com o meu computador Então vou ter que ficar olhando para cá algumas vezes Para ler E discutir com vocês Então eu vou falar O que inclui Eu vou falar sobre a hospedagem Sobre os dados do voo Tipo de acomodação Importante Regras importantes Detalhes importantes Regras para as crianças Como utilizar Como agendar Os documentos para a viagem Cancelamento do pacote Taxas extras Então No vídeo de hoje Eu vou falar sobre O pacote Beto Carreiro Então Se você tem intenção de comprar Ou está na dúvida De comprar Assiste o vídeo até o final Escuta todas as informações Que eu vou passar aqui E claro Vou deixar o link aqui embaixo Então se você quiser comprar Ou quiser Ler realmente 100% Do que eu vou falar aqui Não vou falar detalhadamente Eu vou só dar um overview Do pacote para vocês Então eu recomendo realmente Que se você quiser comprar Você clique no link E leia tudo novamente E eu sugiro também Que vocês assistam Que vocês vejam O site no computador Porque no computador Tem mais informação Do que no celular Quando no celular Abre aquela versão mobile Normalmente Tem algumas informações Que são mais compiladas Sabe? No celular Então eu sugiro que vocês Abram no computador Tá? Então Bora para o vídeo Bom Para começar Esse pacote Que é o pacote Beto Carreiro Ele inclui Aéreo Hotel E ingresso Para dois dias de parque E ele pode ser Para quatro Ou para sete diárias Então Vamos começar falando Sobre o valor Bom O valor É a partir de 499 reais Em até 12 vezes Então O valor Tá muito barato Muito barato Para tudo Que inclui Né? Então inclui O aéreo Como eu já falei A hospedagem E mais dois dias de parque Bom Então a gente já falou Sobre o que inclui E agora vamos Para ponto 2 Que é a hospedagem Bom Sobre a hospedagem A hospedagem É em Balneário Camboriú Né? E ele fala assim No Sagres Praia Hotel Eu vou deixar a foto Aqui desse hotel Para vocês Ou Hotel dos Açores Eu vou deixar a foto Aqui também Ou outro hotel Da mesma categoria Então eles já colocam Aqui qual é a categoria É um padrão Três estrelas Com café da manhã Então caso eles Não coloquem vocês Nessas duas opções Eles vão colocar Num hotel Da mesma categoria Três estrelas Com café da manhã Para os dados do voo Bom Eles avisam o seguinte Esse pacote Possui tarifa promocional Então ele é válido Exclusivamente Para embarque e desembarque Na cidade que você escolheu No momento da compra E pode sim Haver conexões Ou escalas O quarto ponto É sobre o tipo De acomodação Nesse caso aqui Eles disponibilizam Duplo Ou triplo Então já trocando Aqui para a parte importante Os detalhes importantes Para a validação Da sua viagem Você precisa comprar Ou dois vouchers Que são A acomodação dupla Então Se você Por exemplo Está viajando sozinho Se você está viajando sozinho Vai ser cobrado 40% Do valor Da opção escolhida Antes da emissão Da passagem Tá Então por exemplo Se você está pagando 499 reais Deixa eu abrir aqui Minha calculadora Então por exemplo 40% De 499 reais Dá 199 reais Então esse é o valor Que você vai ter que pagar A mais Para poder viajar Então A sua viagem Não vai ser 499 reais Você vai pagar 698 reais Para viajar sozinho Tá Então Isso acontece Porque Eles informam Que o hotel Ele passa um valor De quarto duplo Então Quando eles têm que fechar Um quarto duplo Para uma pessoa só Eles têm um gasto Extra Porque eles poderiam Estar colocando Duas pessoas Naquele quarto Então Eles cobram Esses 40% Referente ao hotel E Para configurar A acomodação Tripla É necessário Que sejam comprados 3 vouchers Da mesma opção Ou seja Você vai comprar 3 vouchers Saindo do Rio Ou 3 vouchers Saindo de São Paulo Enfim Juntos Ou Se for Comprado Separadamente Tem uma opção Chamada Outros vouchers E aí Ali Você tem que colocar Todos os códigos Direitinho Para que eles Consigam colocar Vocês no mesmo quarto Na mesma área Bom Agora Regras para as crianças Crianças de até 1 ano e 11 meses Completos Até A data de retorno Da viagem Pagam uma taxa De 150 reais E Crianças A partir de 2 anos Pagam o mesmo Valor de adulto Então se O Seu filho Tem 2 anos Ou 2 anos E 1 mês 2 anos E 2 meses Enfim Vai ter que comprar O mesmo voucher Para ele Ou se ele estiver Fazendo 2 anos Durante a viagem Você também Vai ter que comprar Um voucher Para ele Porque nesse caso É 1 ano e 11 meses Até a data de retorno Então se ele for fazer 2 anos Durante a viagem Você vai precisar De um voucher Para ele também Bom, agora sobre O período Válido Para viajar Nessa promoção Aqui do Beto Carreiro Você pode viajar De 1 de março De 2021 Lembrando gente Todas as promoções Que eu falar aqui Nessa semana Sempre vão ser Para 2021 Não estou recomendando Nenhuma viagem Para esse ano Então Sempre eu vou falar Sobre 2021 Tá bom? Então Essa É de 1 de março De 2021 A 30 de novembro De 2021 Exceto Mês de julho Semana de feriados E eventos Tanto na cidade Origem Quanto na cidade De destino Então Se é um feriado Só do Rio E eu vou sair do Rio Provavelmente Provavelmente Eu não vou conseguir Ir Se é um feriado Ou um evento Lá de Balneário Cambori Eu provavelmente Também não vou conseguir ir Então Essa promoção Ela é voltada Para Qualquer outro período Que não seja Feriado Eventos E o mês de férias Que é o mês de julho Todos os outros meses Então Se você não tiver Disponibilidade Para viajar Fora de feriado Não recomendo Eu estar roubando Para você Não é uma boa opção Eles têm alguns pacotes Que são para alta temporada Então É esses pacotes Que você tem que procurar Eles são um pouco Mais caros Do que Esses promocionais Para viajar Fora da temporada Mas também pode valer a pena Dependendo Do seu caso A próxima parte Que é como agendar Sua viagem É a parte onde A maioria das pessoas Tem dúvida E eu vou explicar Aqui para vocês Eu vou ler um pouquinho Mas eu também vou contar Um pouco da minha experiência Porque eu já viajei Com hotel urbano E eu já sei Como funciona O formulário Ele é enviado Por e-mail E ele também Fica disponível Dentro Da sua aba De minhas viagens Lá do hotel urbano E ele vai ficar disponível Após a confirmação Do pagamento Tá Então Vamos lembrar aqui Que Paguei com cartão de crédito Ou boleto à vista Ele já vai ficar disponível Lá na conta Para compras Com boleto parcelado Como é o meu caso Por exemplo Para a Disney Que eu parcelei em 12 vezes Ele vai ficar disponível Após a confirmação De todos os boletos Então ele não está disponível Para mim agora Como o boleto Ele vai até março Do ano que vem Ele só vai estar disponível Após bater lá O pagamento Desse mês de março Ou se eu terminar De pagar antes Ele vai estar disponível antes Mas ele vai ficar Disponível Só após o pagamento De toda A cadeia de pagamento Tá Após disponibilizar O formulário Ele tem que ser preenchido Em até 3 meses Eu acho até que eles Trocaram isso Porque Eu acho que antes Era menos tempo Agora eu não tenho certeza Mas eu acho que antes Era menos tempo E a primeira data sugerida Ela deve ser A partir de 60 dias Do dia do preenchimento Do formulário Então você tem que pedir Gera muita reclamação No reclama aqui Até E eu vou explicar São 5 dias de intervalo Entre as datas E não precisa ser 5 dias Da data que você vai sair Da cidade É a data que você colocou Então vamos supor Você pode colocar 15 do 5 20 do 5 E 25 do 5 Ou seja Tudo pro mês No mês E com 5 dias De intervalo Entre cada uma delas Tá No meu caso Quando eu viajei Eu coloquei 3 datas Em abril Então eu pulei Eu lembro que eu pulei O feriado De abril E eu coloquei 3 datas Em abril Ou então Era uma Tipo Bem finalzinho De março Não A primeira Era início de abril A segunda Eu acho que era Meio de abril E a terceira Era tipo Finalzinho de abril Porque eu pulei Ali o feriado De abril Se eu não me engano Foi isso E eles me retornaram Pra gente viajar Na primeira semana De abril Que foi a primeira data Que a gente colocou Então foi ótimo Mas nem sempre Isso vai acontecer As vezes eles vão achar Promoção só pra sua Segunda data Ou pra sua Terceira data E aí eles sempre mandam E pedem pra você Confirmar Então você pode Tipo Falar Não ficou bom pra mim Essa data E tal E eles vão Continuar procurando Outra data Melhor pra você viajar E que também Seja com desconto Então O que que funciona Como que funciona Depois disso Você mandou O seu formulário E aí Eles podem Em 45 dias Antes da sua Primeira data Te sugerir Uma data Uma das que você escolheu Ou Sugerir Uma nova opção Então você vai Analisar Essa opção Confirmar Ou falar Que não tá bom Pra você Por algum motivo E tudo mais No meu caso A data que eles enviaram Já era ok Pra mim Então eu já fechei E essa parte Também é uma parte Que dá muita dúvida Nas pessoas Porque as pessoas Acham que assim Que elas mandam As datas Eles vão Olhar os valores E já vão te mandar E a gente tem que entender Que o hotel urbano Não é uma agência De viagem Que vai fechar Independente do valor Como você tá comprando Um pacote promocional Eles vão analisar As melhores promoções Os melhores períodos Então sim Pode demorar Até 45 dias Da primeira data sugerida Só que se você Parar pra pensar Vamos supor No meu caso Que a minha primeira data sugerida Era iniciozinho de abril Eles tinham que me mandar A data Em meados de fevereiro Então eu tinha ali Um mês e meio Pra programar tudo Então assim Se você não tem Essa disponibilidade De ter ali Um mês e meio Pra se programar Ou Já deixar mais ou menos Avisado No trabalho Enfim O que que você tá Querendo fazer E Não tiver essa opção Realmente Não é uma boa Opção pra você O hotel urbano Já vou te cortar logo Assim É uma ótima opção Pra quem tem como Fazer isso Ou você tem um dia Na empresa Ou você já deixa Meio esquematizado Que você vai tirar Em abril Ou iniciozinho de maio Enfim E tem que conversar A gente tem que ver Se tem essa opção Se não tiver Talvez não seja Uma boa opção Você fechar Com o hotel urbano Porque você pode Acabar ficando ansioso Sem saber Se vai dar certo Se não vai dar certo Se você vai conseguir Aquela data ou não Então assim É Pesquisa direitinho E vê se é a melhor Opção pra você Eu adoro É uma boa opção Pra mim Mas eu sei Que não é pra todo mundo E aí beleza Se você chegar E confirmar Lá com eles Tá tudo ok É isso mesmo Que eu quero Eles vão conferir Todos os seus dados E vão fechar A passagem Que é a primeira coisa E aí Depois eles vão começar A fechar A hospedagem E todas as outras Informações E eles vão enviar Pra você Em até 30 dias Antes do seu embarque Junto com toda A documentação Da viagem Então não se preocupe Mais ou menos Ali 15 16 A 7 dias Depois Do e-mail Sobre a confirmação Do voo Eles vão te mandar Todas as informações Da hospedagem Agora o ponto 9 Que é sobre Documentos Para viajar Pra essa viagem Específico Que é o Beto Carreiro Que é uma viagem nacional Você pode precisar Do RG Da sua CNH Principalmente Se você for Alugar carro Alguma coisa O seu passaporte nacional Certificado de vacinação É sempre bom levar E certidão de nascimento Pra quem tem Filho Ou quem tá viajando E é de 0 A 18 anos Então Não esqueça De nenhuma Dessas documentações A carteira de identidade Tem que tá Bacana Então não pode ser Uma carteira de identidade Que esteja Caindo aos pedaços Então Se você tiver Uma carteira Que está caindo aos pedaços Eu já sugiro que você Tente trocar Se você tiver o passaporte Não tem tanto problema Porque você consegue Entrar com passaporte Mas se você só tiver A carteira de Identidade É bom você ter Uma novinha Porque Muitos aeroportos Implicam Mesmo Pra viagens nacionais Muitos aeroportos Implicam Porque Não dá ali Tem carteira de Identidade Que não tá nem legível Bom Agora pra tranquilizar Vamos falar Sobre cancelamentos Do pacote Comprei E me arrependi O que que eu faço Bom Antes da confirmação Do voo O cancelamento É gratuito Então Se acontecer algum Imprevisto Antes da confirmação Do seu voo Você consegue Cancelar Em crédito Zurb Ou Estorno Sem qualquer multa Ou cobrança extra Após a confirmação Do voo Você vai ser cobrado De uma multa De 40% Pra qualquer forma De cancelamento Porque eles já Confirmaram o seu voo Bom Então É isso E só pra finalizar Eu fiz aqui Uma simulação Pra Uma oferta Saindo Aqui do Rio de Janeiro Pra Ficar 4 e 7 dias Pra 2 pessoas Então Como Como essa promoção Ela é Promoção Especial E ela só valida A partir de 2 vouchers Eu coloquei aqui Pra 2 pessoas Então Pra 4 diárias Ela tá no valor De 998 No momento Pode ser Que Quando você Esteja vendo Esse vídeo Já tenha mudado Não se desespere Eu vou tentar Deixar sempre atualizado Aqui embaixo Mas eu não garanto Porque as vezes Muda Eu não vejo Mas Eu vou tentar Ao máximo Deixar sempre atualizado Bom Então Esse valor De 998 É um valor Pra aéreo Do Rio de Janeiro Com 4 diárias E um dia E um dia E um dia de ingresso Caso Você escolha Com 2 dias De ingresso Vai ser 1518 reais E pra 7 diárias Mais 2 dias De ingresso 1818 Tem também Um pacote Muito interessante Que é o Combo Família Que são 2 adultos E uma criança De 4 a 9 anos Esse pacote Saindo do Rio de Janeiro Com 4 diárias Mais 1 dia de ingresso Tá por 2,398 Então Aéreo Mais hospedagem Mais 1 dia de ingresso Pra 2 adultos E 1 criança Bom Eu vou deixar O link aqui embaixo Então Se você tiver interesse Nessa viagem Eu sugiro Que você Clique Leia tudo direitinho Veja se é a melhor opção Pra sua família E Lembrando Se você Tem interesse Em mais promoções Do Hotel Urbano Se inscreve no canal Porque essa semana Inteira Vai ter conteúdo Do Hotel Urbano Lá sempre Eu falando Sobre algum pacote E também No último dia Eu vou ter Uma super novidade Então Primeiro Eu vou fazer Alguns vídeos Fazendo Review De pacotes Então Eu vou aqui Mostrar o pacote Falar sobre ele Pra vocês Porque muita gente Me pediu isso E depois Eu vou trazer Duas brincadeirinhas No final Dos vídeos Então Se você gosta Se você quer saber mais Sobre essas promoções E sobre viagens diferentes Eu sugiro Que você se inscreva Por favor E fique comigo Até o final Pra gente ver Essas viagens E é isso Espero que vocês Tenham gostado Se vocês comprarem Essa viagem Que seja Uma viagem Incrível Pra você E a sua família E me conta Aqui embaixo O que você acha Do Beto Carreiro Se você já foi Se você compraria Ou não Esse pacote E é isso Até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí